A minha pior ressaca 1420 Nenhum boi tinha marca Ninguém era meu ouvinte Ninguém ali tava me dando sal, ração Ninguém era racional Todo mundo queria cortar minha perna, cortar costela Tudo que fosse carne era pedaço Tudo que fosse cozido era comido Nunca pensei que eu saberia que o meu destino era ser digerido E depois de sete metros de intestino virar fezes e ir pro rio Aquilo me deixou bravo Aquilo foi a pior ressaca Que eu já tive